É hora de notícia! Manchete Sobradinho, Rio Grande do Sul Boa noite! Quinta-feira, 20 de janeiro de 2021, hoje a música brasileira está de luto. Morre Elza Soares, aos 91 anos. Considerada uma das maiores cantoras da música brasileira, Elza Soares começou sua carreira no samba nos anos de 1960. Com 34 discos lançados, ela passeou por diversos ritmos, do samba ao jazz, chegando até a música eletrônica, hip-hop e funk. O último disco lançado foi o Planeta Fome, em 2019. Destaque policial. Na tarde de quarta-feira, ontem, em 2019, a Brigada Militar realizou mais uma edição da Operação Avante Visibilidade. Em Sobradinho, a guarnição realizou uma prisão de uma mulher de 22 anos, pelo crime de estelionato, quando aplicava golpe do falso Pix, junto ao Comércio do Centro. O fato foi registrado na Delegacia de Polícia. E o Cicred faz alerta para associados que tiveram lavouras atingidas pela estiagem. Produtores rurais que tiveram suas lavouras atingidas pela estiagem deverão procurar o Cicred, tanto para buscar informações sobre o Proagro nas operações de custeio, como também organizar a documentação necessária nas operações de investimento. Se você quer internet de qualidade, a nossa dica é Solução Neto Telecom. Em Sobradinho, em Lagoa Bonita do Sul, a melhor conexão 100% fibra óptica. Daqui a pouco, às 10h30, tem painel manchete em nosso site oficial, www.estudiomanchete.com. Uma boa noite para você.